Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e mergulha e se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e mergulha e se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e mergulha e se afunda Maria vive de bolo João pão com mortadela E eu vivo dos meus sonhos E digo viva a cor amarela Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e mergulha e se afunda Daí a João que é de João Daí a Maria que é dela Daí a César o que é de César E daí o viva a cor amarela Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e mergulha e se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e mergulha e se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e mergulha e se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma O que é isso?